Quero que você me explique a diferença entre o Note 12 de 256 para o Note 12s de 256. Olha, Lucas Nogueira, né? Cara, antes de começar a falar, já adianto o link de compra na descrição. Temos diferença no tamanho da tela, tá? Deixa eu ver se tá tudo ligado aqui. O Note 12s tá desligado, tá? Tá desligado. Tava carregando agora há pouco, não tive nem tempo de ligar ele aqui pra live. Deixa eu limpar aqui a tela dele. Tá ligando aqui, mas já dá pra gente ver aqui o tamanho, né? Então, o Note 12 tem uma tela de 6.67 polegadas, tá? E aqui temos uma tela de 6.43 polegadas. É uma telinha um pouquinho menor, tá? O aparelho é praticamente o mesmo tamanho, né? O Note 12 é um pouquinho maior. Olha aqui, ó. Um pouquinho maior, tá? Até então pela questão da tela. Uma dica importante pra você que quer comprar o Note 12 daqui a alguns dias, semanas, meses, é que você acompanhe então o nosso canal de ofertas lá no Telegram. O link tá na descrição. Lá nós estamos acompanhando o preço dele de perto. Na hora que ele baixa de preço, a gente posta por lá. Eita que o brilho tá lá embaixo. Olha, assim já dá de ver melhor, né? Temos então essa diferença aí, tá? E a qualidade é boa nos dois, porque temos telas AMOLED, tá? AMOLED. A diferença fica só por conta disso mesmo. Ah, pessoal, ela tem também a diferença de taxa de atualização. Aqui no Note 12 é 120 Hz e aqui é 90 Hz, beleza? Aqui temos o processador MediaTek, que é o G926. Aqui temos o Snapdragon 685, né? Temos um pouco mais de desempenho aqui no Note 12S, tá? Câmera. Temos aqui 108 megapixels no Note 12S, tá? 108 megapixels. Aqui temos, no caso, somente 48 megapixels. Qual que tem a câmera melhor no final das contas, Darlos? Note 12S. É melhor em câmera também, tá bom? Carregador é 33 watts na caixa, bateria de 5.000 mAh. Então, no geral, comparando a versão de 8 GB de RAM com 256 dos dois aparelhos, mesmo assim, o 12S leva, sendo um pouco melhor, tá? E o link dele está na descrição, tanto do 12S como também do Note 8 256, tá bom?